Olá! Qual é a relação entre a gripe espanhola de 1918, o carnaval de 1919 e a Sars-Covid? Não sei, responda você. Este vídeo é sobre Metrópole à beira-mar de Rui Castro. Curte o canal, compartilhe o vídeo, curte o vídeo, que eu virei youtuber. Música Olá! Gostaria de conversar hoje com vocês sobre um livro bacanérrimo publicado pelo Rui Castro. Rui Castro, grande biógrafo, escreveu a biografia do Garrincha, do Nelson Rodrigues, da Carmen Miranda e investiu agora, é um livro do final de 2019, começo de 2020, na história do modernismo carioca. Para os historiadores, o tema não é exatamente, assim, uma super novidade, porque há, da década de 80, 90 pra cá, uma boa leva de estudos sobre o Rio de Janeiro nos anos 20. Parece que o cânone da literatura brasileira se voltou para os paulistas da década de 20, Oswald, Mário e Companhia Limitada, com o modernismo de 1922. Porém, o Rio de Janeiro era uma cidade, isso fica demonstrado de maneira muito categórica no livro do Rui e nos estudos aos quais eu faço referência, Mônica Pimenta Veloso, Ângela de Castro Gomes, existe uma turma, né, que escreveu ótimos livros sobre o modernismo carioca. Existia uma cena literária, jornalística, musical, boêmia, no Rio de Janeiro, muito superior, inclusive, àquela existente em São Paulo. A grande metrópole brasileira, nos anos 10, nos anos 20, nos anos 30, e por muito tempo ainda, será o Rio de Janeiro. A cidade com a maior população, a cidade com o maior número de jornais, casas noturnas, editoras, quer dizer, o centro cultural do Brasil era o Rio de Janeiro, não São Paulo. São Paulo era uma cidade, até, por que não dizer um tanto quanto provinciana. Lá pelas tantas do livro, o Rui chega a dizer que, se tivessem feito a Semana de Arte Moderna de 22, no Rio de Janeiro, seria mais um evento, mais uma data no calendário de eventos que o Rio de Janeiro possuía. O Rui tem um lance de sorte, sorte dele, azar, nosso azar, né, que é sacar, né, assim, pra começar o livro com a gripe espanhola. A gripe espanhola, de 1918, é o start, né, o começo do livro. Ele vai falar sobre os efeitos da gripe espanhola no Rio de Janeiro, né, a cidade mais vitimada, né, pela espanhola, as mortes, né, o cenário de caos em função da doença, o fim da espanhola e o carnaval de 1919. Quer dizer, as pessoas, né, a gripe espanhola tinha ido embora, as pessoas fizeram, em 1919, o carnaval mais louco da história do Rio de Janeiro. Quer dizer, as pessoas têm aí um dado psicanalítico interessante, né, a proximidade da morte e essa exaltação da vida, né, esse excesso que é o que caracteriza a festa, né. Então, o carnaval de 1919 foi um grande evento. E esse é o ponto de partida do Rui pra falar sobre a música, sobre a cena literária, sobre as doenças, sobre o jornalismo, sobre todos os elementos que compunham este cenário importantíssimo, interessantíssimo da cultura brasileira, que é o Rio de Janeiro. Grandes personagens da literatura, Lima Barreto, João do Rio, Olavo Bilac, Grandes personagens da música, Senhor, Donga, As Origens do Samba, Noel Rosa. Quer dizer, o livro é recheado de grandes personagens, ele consegue, com muita categoria, reunir discussões acadêmicas e traduzi-las de uma maneira, assim, muito acessível, muito simples. É um livro muito agradável de se ler. E, obviamente, este livro, ele compõe, acho que o Rui não falou isso nem uma vez, mas isso é particularmente evidente pra quem lê os livros do Rui Castro, particularmente leio todos, assim, eu gosto bastante do Rui, exceto pelo fato dele ser flamenguista. O Rui compõe com este livro uma trilogia sobre o Rio de Janeiro e essas relações entre a cultura popular e a música. quer dizer, este aqui, o Metrópole à beira-mar, que são as origens do samba, os anos 20 até 30, A Noite do Meu Bem, que é um livro sobre o samba-canção, anos 40, 50, 30, 40, 50, e A Bossa Nova, que é o Chega de Saudade, o livro mais conhecido do Rui, que é os anos 50, 60 e até um pedaço dos anos 70. Então, eu acho que Metrópole à beira-mar é um livro interessantíssimo, é uma bela discussão de história cultural, meus colegas que não me ouçam, porque eles são muito zelosos da profissão, mas o Rui faz um trabalho de historiador da cultura brasileira, com muita leveza na linguagem, um livro muito bem escrito, com várias mentiras, que também são fundamentais para se compor uma boa narrativa. O Nelson Rodrigues dizia que não se conta uma boa história sem um passarinho. O passarinho, para o Nelson Rodrigues, é uma mentira, um exagero, uma invenção. Tá? Essa é a minha dica, Metrópole à beira-mar, e é um livro caudaloso, gordinho, que vai diverti-los por estes tempos de quarentena. Quem puder, fique em casa, quem não puder, se cuide. Valeu!